Fifty Languages Ninety-eight Noventa e oito Double Connectors Conjunção Dupla The journey was beautiful, but too tiring. A viagem foi bonita, mas muito cansativa. The train was on time, but too full. O trem foi pontual, mas muito cheio. The hotel was comfortable, but too expensive. O hotel era confortável, mas muito caro. He'll take either the bus or the train. Ele pega o ônibus ou o trem. He'll come either this evening or tomorrow morning. Ele vem hoje à noite ou amanhã de manhã. He's going to stay either with us or in the hotel. Ele mora conosco ou no hotel. She speaks Spanish as well as English. Ele fala tanto espanhol quanto inglês. She has lived in Madrid as well as in London. Ela morou tanto em Madrid quanto em Londres. She knows Spain as well as England. Ela conhece tanto a Espanha quanto a Inglaterra. Ele não é só estúpido, mas também é preguiçoso. Ela não é só bonita, mas também inteligente. She speaks not only German, but also French. Ele não fala só alemão, mas também francês. I can neither play the piano nor the guitar. I can neither waltz nor do the samba. I like neither opera nor ballet. Eu não gosto nem de ópera, nem de balé. Quanto mais rápido você trabalhar, mais cedo estará pronto. Quanto mais cedo você vier, mais cedo poderá ir embora. Quanto mais velho se fica, mais confortável se é.